Música 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 E aí? Por que você se vai ver? Não vai ouvir alguém Mas o que você está fazendo? Você vai ver você? Alô? Você quer que você possa te fazer? Hello, Yami? Você está chato? Ah, eu estou aqui. Abino, eu estou aqui. Não é isso mesmo. Onde você está com standards que você já abraçou? Basta! E aí, você trabalha aqui com o coro. O coro. O coro aí. Como é o coro? Você já desculpa? Você já desculpa? Ah, o cara que é? Ela é bem o coro que você quer dizer. Ela está e escolha a coro. Boa, pai. Eu não sei que você já tinha. Você já tinha. Se você já tinha vir. para o tido da bairro e cinema pouco bonita com a fã rona fa que a minha papa coruja 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 cor Laura vai ver se vê. Garcia. King him. King Jackson. He's on you. Ota. Leto. Leto. Ma fauna batche mague. Bring she live a show you a show you. Mama cache match. Canえ marido. Oda. Oda. Erbono. Er. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É que você fica nil. É que você tá nil. É o que quando ela diz é com o foco? Não tem nada. Não tem nada. Você tem nada, irmã? Você tem nada? Eu venho que a tudo igual. Não tem nada, não. 4 4 5 o que você quer dizer! . . . Não é perdo que faça? Não estou com direi alguns cuis dias. Já há um dia para cá, agora eu vou ver que someone é mor Pasá lá. o da코� провер inclusive o o a peco lido alimato o que é lá da relacionada com ele toma ahi heavy joe balond��는 o lejo bala comma balira layers em cl empre chela se coya vai ch하다 yarn y stamina toto lac de sua tata e a Wahlu me Samacofite gary e am謝 ève mandary e as grass kote billique ou 15 c um o o o o o o o o Euري vocês que eu te lembro do vídeo já? Como que eu te lembro? Vocês também estão Понisos? Eu não sei, mas você não tem como você tivesse que fazer e ir embora? Você Olá? Você está? Ela é uma pessoa que lhe move ou você vai querer e ir embora Você está fazendo isso? Então, eu sei, você tem como que é que é que você quer? Eu comecei, não? Sim, eu sou você Iman Toto no leche Guarongboko Iman Toto ale, Iman Toto ara Iman Toto umpien, Iman Toto no leche Guarongboko Odi mora! Ewo ya minu minu pae Sheinarktidada Cheira se koya wai, isha nba ani mora Eje kama fo wawa lo re ko re O que você quer dizer? ou seja, E aí Ela é deixada de um filho durante a noite. Ela vai para quem não está. Ela vai para vocês. Ela vai ter que desmarcá-las. Ela vai ter que controlar a gente. Ela vai ter que ir embora. Ela vai ter que ver isso. É o melhor. Estamos para o trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O seu baixo é só isso. Todos nós vamos. Vem aqui. Porém, vem aqui. Como você está lá? Vem aqui. Para menos doigas... Vai ficar doigas. Como você está? Digo, não! Vamos, não! Vamos, vamos. Vamos lá! e. o. e. o. e. o. e. o. e. 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 o. e. etc e. o. e. o. e. e. o. e. o. e. o. e. é. why o. e. e. c. be! a pa O que é que você faz, o que é que você faz? Eles não ajudam a dizer que o Senhor Jesus lhe disse, que eles sejam rafafafos. Olá, pastor! Olá, Senhor! Você está aqui para você? Eu não estou aqui? Você está aqui? Você está aqui para mim? 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 Amém! Você está aqui para mim? Amém! Jesus, o do awa. Aminouro, konyé. Awa, azi kong fagun, konyé. Awa, isi nore afefe renei. Owo, remofi nkole. I isi nore afefe renothing. I aminouro, konyé. I aminouro, konyé. Owo, remofi nkoma ganitè. Aquant suggests you can feel thectorlikou. We need no doubt to detico eachoten. I aminouro, konyé. We need no doubt to do the most of our Test. I aminouro. diagnose,���ze stick, nkoma ganitè, nkoma ganitè, nkoma ganitè, nkoma ganitè, A Mareca de Dintésimo! A Mareca de Dintésimo!